Bem, vamos lá, começar um novo jogo aqui, Blinx The Time Sweeper, pela xCloud da Microsoft, no smartphone usando o touch, sem controle, não precisa de controle, só toque na tela. Estou em uma rede de Wi-Fi de 5 GHz no meu smartphone Xiaomi Redmi Note 8T. Nunca joguei esse jogo, vou jogar pela primeira vez, vamos experimentar, ver se eu vou saber jogar, se eu vou gostar, não sei se é bom, se é ruim, vamos lá, primeira vez que eu jogo também. E no touch é mais complicadinho às vezes de jogar, eu não sou muito experiente em jogar em telefone, mas vamos fazer, vamos testar. Está escrito aqui, tempo é como um tesouro em inglês, use cada gema inteligentemente, e seus sonhos se tornaram realidade. Eu vou ver se nas configurações aqui tem como passar para o português, não lembrei disso. Essa é a fábrica do tempo, meu inglês não é das melhores, não. Nós fazemos tempo e entregamos para diferentes mundos. Estou traduzindo rapidamente, meu inglês não é dos melhores também, tá? Eu acho que está, está ok. Este sou eu, Blinks. Cada supervisor cuida de um mundo, tendo certeza de que eles não vão sofrer lapsos de tempo, né? Quando uma falha no tempo ocorre, eles se tornam... Perdi. O senhor que trabalha é limpar antes que eles se tornem deles. Está rápido demais para mim. Consegui traduzir. O meu inglês não é tão bom assim. Mas eles estão cuidando do tempo, acho que parece que tem algumas falhas, alguns problemas no tempo, eles têm que ir lá e corrigir. Eu estou notando que a qualidade de imagem não está tão boa, porque... Uma emergência foi anunciada... Porque está tendo problema de rede. Bandidos do tempo invadiram o mundo. Está tendo problema lá, eles vão ter que ir lá nesse mundo ver o que está acontecendo, né? Está tendo problema de... Roubaram o tempo, né? Estão roubando o tempo de outros mundos. Eles roubaram os cristais lá, esses cristais têm a ver com o tempo, né? Alguns cristais se transformaram em monstros. Passamos de ajuda o mais rápido possível. É, capturaram a princesa de um planeta aí, dele, desaparece, ela deu um chute nele. É, não deixe, né... Ele... Ameaçar uma coisa assim, ou o Blink se apaixonou por ela. Os cristais do tempo se transformaram em monstros. Alerta do computador mãe... Bom, deve ser isso. É, estão alertando que tem problemas, tem monstros sendo absorvidos, absorvendo energia. Nós temos que proteger os mundos. Ou, né, o suplemento de tempo será congelado, uma coisa nesse sentido. Tem monstros, gente roubando... Elas estão saindo, né? Para ir tentar corrigir esse problema de tempo. O que é que está sem sonho? O que é que está sem sonho? Eu tirei só a música, não tirei o som. Parece que está totalmente sem sonho, parece? Ah, não. Voltou aqui. Time sweep pequeno, se colocar no... Aperto o A. É derrote todos os monstros do tempo. Bom, o que é que eu faço aqui, ele tem que andar aqui, né? Você encontrou cristais do tempo. É, procure por cristais do tempo. Da mesma cor. Então, esses aqui são azuis, né? Você quase conseguiu. Coleciona mais quatro cristais. Ao menos três. Devem, devem... Ser da mesma cor. Devem combinar, né? Vamos lá, aqui. Você fez uma pausa. Não fiz, não. Não. Beleza. Tem que selecionar o A, vai escolher o controle do tempo que eu quero. Quando você liberar o B, o controle do tempo irá... Será acionado, né? Em algum sentido. A propósito, você consegue... Você pode ter somente três controles de tempo por vez. Vai ficar aí, aqui. Tem que vir pra cá. O que é que eu tenho que fazer? Gente, estou jogando pela primeira vez, viu? Não sei como é que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar voltar aqui. Eu não estou sabendo voltar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Eu quero entrar nas configurações pra poder... Não é isso. Eu queria voltar nas configurações pra poder... Tentar ver se tem algum idioma em português, mas acho que não tem. É um jogo mais antigo, né? Tem um mapa aqui pra onde eu vou? Onde eu vou, gente? O que é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Olha aqui pra onde eu vim. Pior que o tempo está diminuindo, eu estou aumentando. O que é que o tempo está fazendo ali? Não sei. A qualidade de imagem não está muito boa. Deve ter muita gente jogando agora. Você encontrou algum lixo? Ok Routrigger Oxisto Sweep Vamos lá Vou dar um X aqui Com o lixo você pode Atirar nos Shoot Time Monster Atirar nos monstros do tempo Propósito Você somente pode ter um De cinco pedaços de lixo De uma vez Deixa eu ver uma coisa aqui Bom, parece que eu tenho que ir Pra cá É isso? Barulho chato Esse é um monstro do tempo Puxar, né? Você serve de lixo pra defender, né? Lato de lixo, parece Entendi o que eu faço Não acertou? Não tem jeito Como é que eu ataco ele Pull right, pull right Beleza Ah Ah, e depois eu ataco com o quê? Tá, beleza Aqui é com X Não sei como é que eu faço Não sei como é que eu faço Não entendi como é que eu faço Não Que droga Não sei o que é que eu faço aqui Ah, perdi Game over Hum Vou tentar de novo Vou tirar uma pausa aqui Avancei aqui um pouco no jogo E entendi um pouco melhor Eu posso escolher Cinco latas de lixo Por vez E quando eu quiser atirar Eu uso o X Pra atirar também Usando essas latas de lixo Nos monstros do tempo, né? Por exemplo Apertando o X aqui Segurando Eu puxo essa lata Ela é como se fosse uma arma Sweeper É como se fosse o limpador do tempo, né? Deixa eu ver aqui Prendendo um pouco mais aqui O que é que é isso aqui Vai fazer alguma coisa aqui? Não, né? Parece que não Assim, eu tô aprendendo a jogar, né? Apenas que a qualidade de imagem Não tá 100%, viu gente? A verdade é essa Pula aqui no ar Eu posso pular sobre esse botão Esse azul aí, ó Sobre esse azul aqui, ó Ele é um botão Uma espécie de um botão Vou lá Abro alguma coisa Deixa eu tentar em cima dele aqui É, no celular No touch é mais complicado Você ter precisão, né? Pelo menos eu tenho esse problema No touch, né? Vou aparecer o latas de lixo aqui Eu posso pô-los no meu arsenal aqui Aqui, ó Aqui que eu suguei e nem vi Bom, pra onde eu tenho que ir aqui? Opa, sem querer Eu acho que é pra cá, né? Vou pular aí embaixo Ou eu vim daqui Eu fico perdido às vezes Vamos lá Vamos pra cá Vamos pegar essa lata de lixo aqui Elas servem como armas Tem alguma coisa aqui Esses triângulos servem alguma coisa É bom, é ruim Esse é um jogo mais infantil, né? Será que tem que vir aqui pra baixo? Será que tem uns corações aqui? Deve ser saúde, provavelmente, né? Vamos pegar Ah, bad crystal combo Ah, né? Eu tenho que tentar fazer a combinação de cristal, né? Pegar iguais, né? Ó, tem um monstro lá embaixo Do tempo pra tentar eliminá-lo, ó É aqui no X, ó Errei Pronto, eu acertei ele É, tem que... Deixa eu pegar esse lixo Essa lata de lixo Vou aproximar mais aqui Vou aproximar mais aqui Eu tenho que ir rápido pra algum lugar Pra aqui, será? Tá, sem querer Deixa eu apertar o A O X O A apertei o X Pegar de volta Isso é munição, né? Pegar de volta Parece que eu tenho que subir aqui Isso aqui é? Vamos lá Ah, beleza That's the goal gate Beleza Parece que eu finalizei aqui, né? Essa fase, né? Tô aprendendo, viu? Então deve ter feito muita besteira aqui Cometido erro Falado coisa errada aqui Ainda mais que meu inglês É um dos melhores O novo estágio O novo estágio Tá desbloqueado Tá, 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 tá O que é que eu tenho que fazer aqui? Presta o estágio Tô contínuo Vai ser a setinha lá em cima Lá, ó Vai ser aqui, ó Lá em cima No canto à direita, né? Salvando os dados Vou jogar só mais um pouquinho Depois eu posso jogar mais Caso Sei lá Cadê, cadê, cadê? Onde que eu vou aqui? Lá em cima, né? Derrote todos os monstros do tempo É o limpador do tempo Swipe seria algo, né? Time Swipe seria Uma espécie de limpador do tempo, né? Não sei se está bem traduzido, não Vou pegar aqui as gemas iguais Aqui, ó Eu sempre erro aqui a posição desse De virar a câmera aqui, ó Vamos lá Quase terminado Almost got it Será que nesse sentido? Será que eu consigo abrir essa grade? Como é que abre isso aí? Como é que abre isso aí? Será que eu tenho que jogar um? Uma lata de lixo aí? Deixa eu ver Não, não tem nenhum ainda Aí, por onde que eu vou aqui, então? Será que é por aqui? Alguma coisa que eu posso fazer aqui? Não, vou tentar pular aqui embaixo, então, né? Olha o monstro aí, gente Sai fora Ah, me pegou Eu estou sem nenhuma lata de lixo? Sem nenhuma munição? Quando você pega o tempo volta Vou tentar correr dele aqui Tá na minha cola? Eu estou sem munição nenhuma, deixa eu ver Pera que tô, né? Então, o que é que é isso aqui? Eu vou tentar pegar isso aqui, deixa eu ver Droga Sempre é a reposição Estranho Eita lá Vou tentar passar por ele E ver se eu acho alguma munição, né? Que seria as latas de lixo, no caso Pelo que eu entendi do jogo, né? Corre, Blinks Corre, corre, Blinks Me pegou Que droga Eu estou com pouca prática de controle Pelo touch, né? Vamos lá De novo, eu estou errando É, Game Over Eu queria pular por ele Ok, deixa eu parar por aqui Depois eu jogo mais Não, vamos jogar mais um pouquinho Só porque agora aqui Eu vou pegar essas Vou pegar essa munição aqui Vou tentar derrotar aquele monstro lá Vamos lá Não Não Que droga Vou cair sem querer Voltar, eu quero pegar aquele cristal lá Aquele azul Quero pegá-lo Aí, agora vamos descer aqui Vamos encarar aquele monstro lá embaixo Olha lá, eu estou com munição, né? Vamos lá Vamos lá Bom, de todo modo Conseguir derrotar ele Dá uma pausa aqui Por favor, ajudem o canal Assistam os vídeos Se inscrevam-se, curtam Ativem as notificações Tocando no sininho Compartilhem Se puderem, por favor Comprem pelos links da descrição Vocês não pagam um centavo a mais E ajudam o canal a crescer Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor, dê uma força para o canal Para eu continuar produzindo Obrigado Bem, isso é tudo por hora Até o próximo E juízo, até lá, hein? E pessoal Vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando De conhecimento e de amor